A Red Bull vai massacrar a concorrência conforme se tem no vídeo de hoje mais cedo, que inclusive vocês gostaram bastante do vídeo de mais cedo, amanhã terá mais daquele estilo. Mas enfim, Red Bull deve massacrar sim e eu vou conversar com você sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tenho alguns dados interessantes aqui para passar para vocês, porque basicamente o que temos é um grande prêmio da China que se for disputado no seco, pode ser a prova mais absurda em termos de vantagem da Red Bull para os demais. Então eu quero começar com essa tabelinha bem legal aí da Sprint de Top Speed, você vê que o Stroll teve a velocidade máxima mais alta, lembrando que aqui está contabilizando o DRS, mas a média do Stroll, das 15 melhores voltas ali, não é tão alta, você vê que fica no 329, lá na direita você vai ver, fica no 329, enquanto por exemplo a média do Leclerc ou do Ricardo ficou em 337, a média das 15 melhores, ok? Você vê que o Verstappen ficou no Top Speed lá embaixo, ele ficou com 336, só que a média das melhores dele foi para 318, por quê? Porque depois que ele passou o pessoal ali, simplesmente não precisou mais abrir o DRS, então a média do Verstappen vai lá para baixo mesmo, é natural. Sérgio Pérez já teve um Top Speed e uma média melhor do que a do Verstappen, pelo simples fato de que ele ficou mais tempo no DRS, então isso também influencia bastante. Mas repara como o Hamilton basicamente não usou DRS, ele ficou ali num limbo a corrida inteira, assim como o Piastre também ficou num limbo a corrida inteira e aí você começa a ter outros pilotos já se utilizando de DRS e ou vácuo. Nesse dado aqui a gente começa a explorar um pouquinho mais o assunto do vídeo, que é o seguinte, veja como o Verstappen foi infinitamente mais rápido do que os demais. A diferença é assim, surreal. O Leclerc teria sido o segundo mais rápido da sprint, enquanto o Pérez o terceiro, o Alonso o quarto, Hamilton, Sainz, Norris, Russell e tal, aí você vai vendo de acordo com a performance e claro, ritmo puro, não está falando de necessariamente posição em que ficou, ritmo puro. O Leclerc não chegou nem perto do Verstappen, na verdade ninguém chegou perto do Verstappen, mas do Leclerc para trás você tem um equilíbrio muito grande, que é aquela galera que ficou disputando posição que eu citei no vídeo passado, né, que teve o ponto bem legal ali da prova das ultrapassagens. O Hulkenberg estava extremamente lento, mas extremamente lento mesmo, ele foi ultrapassado por todo mundo que podia ultrapassar ele, não conseguia, enquanto o Magnussen estava andando um pouquinho melhor. Então você vê que teve uma coisa bem diferente entre as duas raças, enquanto o Ocon foi mais rápido que o Gasly lá na Alpine, o Ocon com atualização. Se eu não me engano na raça o Magnussen também tem aí algumas atualizações a mais que o Hulkenberg. E por que que esse dado é importante? Porque o que você está vendo agora na sua tela é o ritmo de corrida agora um pouquinho mais fácil de visualizar e você vai ver que o Verstappen depois que ele limpou a galera ele começou a andar mais de um segundo mais rápido que todo mundo por volta e lá para o final da corrida quando ele foi administrando mais e o pessoal foi pisando mais, né, principalmente depois que saiu de trás do Alonso, andando cerca de meio segundo mais rápido que todo mundo. O que que eu quero colocar com esse comparativo, com esse gráfico que você está vendo aí? O ritmo da Red Bull foi tão alucinante, principalmente no caso do Verstappen, que eles podem ter a corrida mais dominante e massacrante da temporada até agora. E não é nenhum exagero, ok? Não estou aqui exagerando, estou falando o que o dado mostra. O Verstappen pode tranquilamente terminar essa corrida 40 segundos na frente do segundo colocado ou da próxima equipe sem ser ali o carro do Pérez. pode acabar facilmente 40 segundos. Vai necessariamente pisar para chegar nesses 40 segundos? Não sei. Pode ser que o Verstappen simplesmente abra ali os seus 10, 15 e pronto, comece a ficar só gerenciando como ele já fez em outras corridas também. Mas a diferença na China está tão brutal no seco que simplesmente meio que não vai ter corrida. O Verstappen vai sim embora, não espere uma corrida diferente, a não ser que ele tenha problema, e o Pérez provavelmente vai conseguir se desvencilhar do pessoal também. Apesar que o Pérez, se ele ficar preso ali com o pessoal Ferrari, McLaren, Aston Martin, pode ser que ele tenha um probleminha aí. Nós não sabemos como está o acerto de cada um para a corrida de domingo, porque eles mudaram o acerto da sprint para cá, você tem agora dois parques fechados. E isso significa que alguém pode acertar a mão nesse novo acerto, como pode errar muito. Inclusive falando em errar muito, o Lewis Hamilton é um que diz que fez o oposto do Russell em termos de acerto, então pode ser que ele tenha ido muito mal no quali para ir muito bem na corrida, ou às vezes ele só vai mal nos dois mesmo, dependendo do acerto que ele tem. Então depende muito. O Verstappen meteu 3 décimos no qualifying, até mesmo em cima do Pérez. O Pérez andou ali mais próximo dos demais. Mas eu acredito que nesse caso em específico da China, nem mesmo as Ferraris vão conseguir andar próximo do Pérez, coisa que vinha acontecendo nas outras quatro provas. Que eu já trouxe para vocês aqui no canal, os comparativos de dados, e mesmo que a diferença foi de 10, 15 segundos, mas você não faz análise somente em cima da diferença, você tem que olhar a circunstância de corrida. O Sainz perdeu muito tempo atrás da McLaren na última prova, e com isso não conseguiu alcançar o Pérez. Mas o ritmo puro, quando os dois estavam de cara para o vento, foi o mesmo. Então estavam andando na mesma balada. E nas outras provas você tem os exemplos também da Ferrari, principalmente o Sainz, andando ali junto do Pérez. Então eu estou esperando para esse grande prêmio da China, pelo que nós vimos da sprint, já com esse gostinho do asfalto, temperatura, horário de corrida, tudo bem. A sprint aconteceu no horário, a corrida principal vai acontecer em outro completamente diferente. Isso deve ser dito também. Pode influenciar, a temperatura pode influenciar. Mas como vai ser no seco, dificilmente terá chuva, basicamente certo que o Verstappen deve ter uma corrida muito mais dominante do que estava tendo até então. Se chover, a figura muda, tá? A figura muda porque a McLaren se mostrou muito forte por conta da capacidade de gerar pressão e também de ter estabilidade na chuva, além da capacidade de gerar temperatura nos pneus, coisa que o Verstappen, por exemplo, reclamou da sua Red Bull com a pista molhada. Então depende muito do clima. A gente vai ficar dependendo de uma chuva para talvez ter um tempero a mais. Tirando isso, a McLaren vai mal de corrida, a Mercedes vai mal de corrida, somente a Ferrari vai estar brigando ali em cima com a Red Bull e a Aston Martin do Alonso também não deve fazer uma grande corrida. Acredito que também vai ficar um pouco para trás. São elementos da sprint que a gente consegue trazer para a corrida principal, mesmo sabendo que podem ter mudanças drásticas de acerto de carro para cada um dos pilotos. Agora só nos resta esperar. Nós teremos então durante a madrugada a corrida. Estarei com os membros assim como estava na sprint. Vamos acompanhar para ver se realmente o Max Verstappen vai ter um outro Sunday Drive tranquilo. China é uma pista que ele nunca venceu, se não me engano. Então ele tem essa possibilidade agora de estar colocando mais uma no seu currículo. Diz aí a sua opinião, o que você viu, qual a sua expectativa para essa corrida. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Claro que amanhã cedo teremos o vídeo da corrida no mesmo esquema que foi hoje de manhã, que vocês gostaram, né? Então a gente se encontra amanhã. Tem os nossos parceiros aí embaixo, Instant Gaming, Paddock BR. A Paddock BR tem o cupom Ressaca F1 para 10% de desconto e frete grátis. Então entra aí na descrição, não perca a oportunidade de estar também adquirindo produtos de alta qualidade. Um grande abraço, valeu e falou!